A decisão do Sub-17 do Interestadual é entre São José de Palmas de Verde e Interporto de Azul. Os primeiros 22 minutos foi muito truncado e ficou assim, 0x0. No segundo tempo, não demorou e o gol saiu. Lau Anderson, 1x0 São José. Melhor do jogo, a equipe da capital chegou ao segundo gol. Novamente, Lau Anderson, 2x0. Final de jogo, São José de Palmas, campeão 2, Interporto, vice-campeão 0. Isso é uma luta de muito tempo, na realidade não é o título, já é o bicampeonato, ano passado a gente conquistou o título e esse ano só consagrou. A molecada que agora vai fazer um esforço para trabalhar no Sub-18, para a gente trabalhar mais ainda em prol do São José. Graças a Deus conquistamos a segunda vez o título estadual, com o apoio do nosso presidente. E o futebol, cada vez mais em palmas, vai crescer.